Alô, seres humanos! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Bio Veterinário de Arginho Glória. Um canal cujo compromisso é trazer informações sobre a vida na face da terra. E hoje nós vamos falar sobre uma doença, uma doença muito grave que acomete principalmente os cães domésticos, a sinomose. A sinomose é uma doença causada por um vírus, o paramixovírus. Um vírus que acomete não só os cães domésticos, mas ocorre também com lobos, raposas, cuatis, guaxinins. Nos atletem daqui aos cães. Se você tiver um cão em casa e começar com uma sintomatologia de perda de apetite, uma anorexia, um corrimento ocular e nasal, a sinomose causa cerato-conjuntivite seca, uma gastroenteritezinha, uma diarreia e no final problemas neurológicos, como convulsões, paresia, paralisia, você já pode começar a pensar que o seu animal pode ter a sinomose. É uma doença de difícil tratamento que você tem que internar o animal. Mas na internação é muito complicado porque várias clínicas não aceitam nem internar esses animais pela alta facilidade de contaminação que ocorre com esses animais. Quando acontece a internação, essas clínicas colocam isolamentos, o que torna mais complicada a internação desses animais. E o tratamento é um tratamento puramente sintomático, porque o animal tem que criar anticorpos contra o próprio vírus e a gente tem que manter esse animal vivo até que ele crie esses anticorpos, através de fluidoterapia, antibiótico-terapia, porque esse vírus causa uma infecção secundária, bacteriana, uma bacteremia muitas vezes grave, complexo B, tratar a cerato-conjuntivite seca que causa. Um outro sintoma que ocorre muito é que causa crostas no coxinho plantar. Então o croste plantar fica áspero, você pode sentir isso aí. E é um vírus que tem estreito relacionamento com o vírus do sarampo humano e da peste bovina. Bom, em relação à virologia, é um vírus RNA. A gente pode colocar um outro vídeo falando só sobre vírus. Essa doença, ela é muito bem, a proflexia é muito boa através de vacinas. Então o recomendado é realmente vacinar os seus animais, porque o mais triste, o mais impressionante que ocorre nessa doença são as convulsões. E quando atinge o sistema nervoso central, causa uma encéfalo mielite aguda, as convulsões e as parisias que ocorrem nesses animais são imagens altamente impressionantes. Prognóstico muito reservado. A gente consegue tratando, bem tratando, internando e etc. A gente consegue salvar 20% dos animais tratados, sendo que mais de 90% sempre tem uma sequela neurológica que tem que ser tratada depois disso. Então é realmente uma doença complicada de tratamento que a gente tem que tomar cuidado. O quadro neurológico é um quadro difícil, de difícil tratamento. Impressionante de se ver. E o recomendado é realmente vacinar esses animais para que a gente não tenha problema com essa doença. Bom, resumindo o que é a sinomose, eu tentei simplificar o máximo para não ser muito longo neste vídeo. É isto aí. Você que já teve alguma experiência ruim com a sinomose com seus cães, ou que tem alguma curiosidade, alguma dúvida com relação à doença, não deixa de deixar nos nossos comentários. Deixe o like se gostou desse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho